vocês vão ganhar quem? quem mandou se abrir a porta, Benjamin? eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus você não sabe que pôr você quer, eu tô te procurando você tá onde, Tess? Ou você fica lá, você fica aqui não me interessa onde eu fico não me interessa onde eu fico, eu fico aqui onde Deus se quiser que eu fique quem mandou se abrir a porta, Tess? mas não é pra abrir, não, você não abre não abre a porta tá abrindo a porta pra estranho não é pra abrir, não pra quem, rapaz? pra estranhos é se mudar já quanto mais a pessoa corre, mais o lobisomem aparece quase eu perco a hora de almoçar te procurando, você vai em outra casa que loucura é essa, mana? blá 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 osho, 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 osho mas só, Pé, já me tirou a minha paz já? eu tava na paz hum, não, mana, fez o que pra comer hoje, blá 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 blá? fez o que, blá blá blá? como? que é, céu? tá no fogo, ué? não tá pronto não, ué? eu não tô entendendo eu não tô entendendo, Péu eu não tô entendendo meio dia comendo você vai fazer 15 minutos você vai fazer 15 minutos pra você dizer que é sua vida é nosso lugar, tá? nosso lugar, viu? você pode se explicar você pode se explicar quem mandou pra abrir a cabeça a minha? é porque é porque não é pra abrir a porta pra ninguém senhor, ninguém Tessa, eu vou botar o TikTok novo que eu aprendi pra você ver você não vai botar TikTok nenhum você não vai botar TikTok nenhum Tessa, eu aprendi um passo novo eu não quero saber de passo novo porque eu não sou propaganda de dança deixa eu mostrar deixa eu mostrar vem, então mulher aqui que quer fechar um público com você ela quer te dar é grande, público e grande Tessa, ela quer te dar 200 mil pra você assustar uma casa com 35 pessoas você me deixa em paz que eu não tô boa, Péu você me deixa em paz uma pessoa que tem 3 cílios nas costas um marido, um irmão insuportável tomando insulina de manhã de tarde de noite você quer que eu esteja bem necessita sim, mano aí sim, hein Tessa, você também tá criativo em você você tá tomando eu que tô pesada é eu que tô pesada porque minha casa tá numa paz deixa eu botar o meu sobrinho não, Tela isso aí, eu quero o meu sobrinho assim eu tô botando comida nessa casa pra ver vocês se alimentarem viu? como é tudinho viu, Tela? você tá botando o que, Péu? Tessa, por favor em nome de Deus fica em paz vai lá pra você também as suas coisas, rapaz você tá botando o que? você bota o que aqui dentro? você gosta de passar vergonha aí, Mersu você gosta de passar vergonha quem que bota essas coisas aqui dentro aí, Mersu? o Brasil não é só é Salvador, região metropolitana e o Brasil todo sabe que o cara bota tudo aqui dentro de casa é fruto é que presunto com a... vocês dois é do mesmo balaio deveria ser tudo junto bota lá no meu feijãozinho, viu? eita, tá sendo... comendo todo... Péu, licença que meu cabelo tava hidratado ontem ontem, né, meu amor? para, Péu bota logo, viu? você tá tão linda, irmã você tá tão linda tão linda tão linda sim, Péu, pode comer você come pra casa eu tô tão feliz pela mulher que você tá se tornando é ó pra aí, que atu ó que atu com calabredo com calabredo Tessa, você tá tão linda é sério Tessa, você tá linda demais, Tessa depois dessa gravidez você tá ficando mais bonita você sempre foi bonita sempre, eu realmente isso eu não posso mentir você tá realmente linda desnubrante Ela já tá biba Ela já tá biba Ela se desce, desce com a mão Ela já tá biba Pera, vamos, sou já? Ela já tá biba Ela já tá tá, 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 tá biba Ela já Ela já tá tá, tá, tá Tchau, tchau.